Me chamo Gabriel Gasparotto, 27 anos, sou goleiro. Estava no Novo Horizontino agora. Eu comecei no Santos. Fiquei lá nove anos na base do Santos. Conquistei alguns títulos na base, como está São Paulo, Campeonato Paulista, Copa do Brasil Sub-20, depois subi ao elenco profissional e lá consegui conquistar dois paulistas e para fazer parte do grupo da Libertadores também. Então assim, consegui algumas conquistas para participar de grupos vencedores. Depois do Santos eu saí, fui para Portugal. Fiquei um ano e meio no Aroco, Portugal. Aí eu voltei agora, fui no São Bernardo, estava jogando o Paulista da A2, a gente conseguiu esse acesso e saí emprestado agora para o Novo Horizontino para conseguir também o acesso para a Série B do Brasil. Eu estava no grupo Campeão da Copa Paulista em 2017 e a sensação é muito boa de você poder vir vestir essa camisa onde você já conquistou, estava junto com um grupo excelente e agora a gente volta se doando ao máximo ao clube tentando fazer um grande campeonato paulista, um campeonato difícil para que a gente possa conseguir as metas e seguir longe das competições. O desejo dos jogadores que estão chegando na Ferroviária tem que ser o desejo de uma ambição, uma ambição de fazer um grande campeonato, de chegar onde já chegou, que eram as quase finais, se possível mais longe. A gente tem que ter esse desejo, a gente tem que ter essa competitividade na competição. O que eu posso falar é que o torcedor é um boleto que vai se doar, que vai se entregar tudo tanto dentro quanto fora de campo, que a gente possa fazer um grande campeonato e que a torcida venha junto com a gente fazer uma grande competição. a gente vai fazer um grande campeonato e que vai se entregar tudo tanto dentro mano. O que é isso?